Estamos de volta, estamos de volta, Alagoas, vem comigo aqui. Eu pensei que eu já tinha visto de um a tudo nesse mundo. Eu pensei, mas aí chega esse caso que acabou de chegar aqui no Fale Tudo Se Puder. As imagens que vocês vão ver, Domino, é de um jovem que está assaltando no rio, na avenida, assaltando cidadão de bem, e no momento que ele está assaltando, está fazendo live. Tudo está acontecendo ao vivo e a polícia do RJ está em busca desse vagabundo. Me dá as imagens, Domino, essas são as imagens, observa bem o momento exato que esse vagabundo está assaltando e está fazendo live, tudo ao mesmo tempo, achando bonito, escreve o GTA. Acompanha o momento exato que esse vagabundo está assaltando cidadão de bem. O cidadão que está ali em busca de ganhar o seu ganha-pão, está ali na luta, aí chega esse vagabundo armado, é violento ainda, violento. O cidadão tem mais é que obedecer mesmo, Domino, porque um vagabundo desse não tem nada a perder. O cidadão tem, mas um vagabundo desse, porra, não tem nada a perder. Aí depois chega a polícia, coloca a mão num vagabundo desse, dá uma pisa, ainda tem gente que acha ruim. Vão acompanhando nas imagens aí na tela do povo aí o momento exato que esse vagabundo está ali na avenida, metendo o louco tudo ao vivo, fazendo live, achando lindo. Isso que ele está fazendo novo. Pelo que eu estou vendo aqui, devem ter uns 20 anos ou menos. Você vê aonde está chegando o jovem. Não vote em mim, Domino, não vote em mim. Caso pesado. E é o seguinte, eu vou chamar Isabel Silva com todas as informações desse caso. A polícia do Rio já está em busca desse elemento, Domino. Acompanha mais informação desse caso com Isabel Silva. O jovem da imagem foi identificado como Marlon Oliveira dos Santos, de 22 anos. Nas imagens parece o jovem fazendo um assalto. Tudo foi transmitido ao vivo pelo assaltante através de uma live no Instagram. Vai tomar, vai tomar. O roubo ocorreu na avenida Santa Cruz, no acesso ao viaduto do Lameirão, na zona oeste do Rio. Tomar no c***. A postagem chegou até a polícia que procura pelo criminoso. A polícia do Rio está em busca. A polícia do Rio está em busca. Então, divulgue esse vídeo. Manda para os teus amigos aí e divulgue esse vídeo. Domino, vote em mim. Eu pensei que eu já tinha visto tudo. Mas chega esse caso e mais uma vez você vê aonde muitos jovens estão indo, seguindo esse rumo. Cidadão, vai estudar. Vai tentar ser alguma coisa na tua vida. Não pense para essa vida não, que é vida culta. É vida culta. O caminhão só. Tu é jovem, tem 22 anos, não tem nada o que fazer. Vai estudar, vai fazer um curso. Ir para essa vida nunca. Você tem amigo que anda nessa vidinha? Começa a dizer não para esse amigo. Porque amanhã ou depois, se tu for na onda desse teu amiguinho, tu vai estar na mesma vida, na mesma situação. Escuta mais o teu pai e tua mãe. E escuta menos os teus amigos. Amigo mesmo não vem chamar a gente para fazer coisa errada não, Domino. Entendeu? Se você é um moleque do bem, que sabe o que quer na tua vida, então se afaste de pessoas que cometem coisas erradas. Porque amanhã ou depois, ele pode te puxar. E tu pode ir, tu pode se viciar e pode sentar demais. Tá bom? Bom, Domino, vamos a um rápido comercial. Voltamos daqui a pouquinho com novas informações do estado de Alagoas. Vai!